Arte Brasil 2015, um evento que já faz parte do calendário artístico e cultural do sul da Flórida e não para de crescer. Esse ano, mais uma vez, a dupla dinâmica formada por Jádia Matarazzo e Maria do Carmo Fúfaro, prometem um evento maior, melhor e com temáticas diversas em eventos paralelos que vão acontecer durante o evento que vai ocupar boa parte do mês de setembro no ArtServe em Fort Lauderdale, na Sunrise Boulevard. Esse ano, como você falou, estamos mesmo maior, melhor e tem 50 artistas esse ano. A gente começou com 18, três anos atrás e a gente tem três projetos dentro do Arte Brasil. Um é da Amazônia, que é um projeto de preservação da Amazônia e a gente tem um projeto também Ambo Noronha, que é os cinco fotógrafos que foram fotografar Fernando de Noronha, que é um patrimônio mundial da Unesco, trazendo essa parte do Brasil para os americanos conhecerem. E o terceiro é os field trips, que são as escolas vindo visitar, trazendo as crianças para conhecer não só a arte brasileira, mas interagir também com a arte e a gente está querendo trazer ano que vem crianças que têm talentos especiais com a arte para o Arte Brasil. O Arte Brasil, de repente, se tornou uma referência muito forte nas artes visuais, não só brasileiras, no sul da Flórida. Quando você e Maria do Carmo tiveram essa ideia, vocês acreditavam que tão rapidamente poderiam ocupar esse espaço? Eu acreditava. Eu acho que era uma coisa que estava faltando. Eu sempre estava vendo que lá fora a arte brasileira tinha uma aceitação muito grande, uma procura muito grande. Quando eu estava expondo fora, eu via que os estrangeiros gostavam muito da nossa arte. E eu conhecia muitos artistas aqui com muito talento que não tinham espaço para mostrar isso. E eu acho que era muito importante ter esse espaço. É uma plataforma muito importante. Vocês têm atraído também muitos artistas do Brasil, de outros estados dos Estados Unidos e até de outros países. Essa possibilidade tem surgido a partir da visibilidade que o evento dá aos artistas? Tem. Eu acho que sim. E o que tem acontecido também é que muitos artistas que participaram do Arte Brasil têm seguido com carreiras para outros estados, para Nova York, para Los Angeles e também para o Japão e para Londres, como aconteceu no ano passado. E eu acho que isso é muito gratificante para a gente. A exposição está aberta do dia 10 de setembro ao dia 24 de setembro. Oficialmente, a galeria está aberta desde o dia 4. A gente convida vocês para virem participar do evento, virem conhecer os artistas, as obras. No ano passado, nós tivemos mais de 600 pessoas no opening night. E esse ano a gente espera que vocês estejam lá, porque nossos artistas são maravilhosos e estão esperando vocês.